Eu sei que quem ama sofre Distante de um grande amor Sentindo a dor da saudade Vendo tudo que ela deixou Aquela blusa vermelha Ainda não guarda roupa O batom na penteadeira Apesar do tempo ali ficou Ai, sem ela estou sofrendo O remédio é o tempo Eu vou acabar morrendo Ai, sem ela estou sofrendo O remédio é o tempo Eu vou acabar morrendo As noites aqui sozinho É triste meu desespero Abraço meu trameceiro Sinto o cheiro do teu rosto A lua clareia o céu Repetindo no meu corpo De saudade estou sofrendo Deus do céu, tô ficando louco Ai, sem ela estou sofrendo Ai, sem ela estou sofrendo O remédio é o tempo Eu vou acabar morrendo Ai, sem ela estou sofrendo O remédio é o tempo Eu vou acabar morrendo Eu vou acabar morrendo Eu vou acabar morrendo Nada silver Ai, sem ela estou sofrendo Eu vou acabar morrendo E não vai morrendo Eu vou acabar morrendo Eu vou acabar miserable A CIDADE NO BRASIL